Beleza, iniciei. Pronto, tá ligado lá. Tá ligado, né? Liga a floresta. Tá, tá vendo a imagem? Tá melhor, irmão? Porra! Muito melhor. Aí, deixa eu... Tá muito melhor a imagem, gente. Muito. Não tenho noção. Tá na nota 10, cara. Ó, você liga aí como tá. Tá boa? Uhum. Tranquilo. Deixa eu ver aí. Deixa eu ver alguma coisa aí, deixa eu ver como ficou. Nossa, tá ligado aí, imagina. Tá bom. Vou tirar o webcam daqui. E vou botar bem aqui assim, velho. Tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Tá ligado, imagina. Tá ligado. Tá ligado, imagina. Tá ligado. Sim, irmão. Aí, o que que eu faço aqui com as coisas que tu fez aqui que tu mexeu? Então, imagina. Eu vendo esses equipamentos que eu não vou usar, não? Então... Você não olhou o equipamento, né? Não, não dei olhando o equipamento. Ah, pois é. Eu não queria vender nada, justamente porque eu queria que você olhasse. O que eu faço aqui? Então, é o seguinte. Me adiciona... É... S, A... Sá comunica, né? S maiúsculo, A, N. Me adiciona... Tá, deixa eu te adicionar aqui. Social, social... Aqui. É... Vamos lá. É... Zubit, né? Isso. Não. Sam. Sam. Manda pra... S, A, N. Vai, vai. S maiúsculo. A, N. A, N. A, N. Só. É Sam. Só isso? Só isso. Tá aí, ó. Manda aí. Hoje, ó. Tu não assiste Sobrenatural, não? Só Sam. Não. Eu sou o Di e ele é o Sam. Não. Eu sou o Sam e o Di. Ih, esse aí fumou o chá de bolo que tava feito lá na casquinha. Sim. Pô, ficou boa a imagem, hein? Ficou boa. Não, mas a imagem tá legal mesmo. Tá boa a imagem. Ah, pois me beijam, viado. Ah, vira a bunda pra cá que nós beijam, pô. É, me dá o teu nick também, viado. Vai, Di. É, Di. Di? É. J-E-A-N. É D. Ah, é um D, né? É D. Ah, eu já te matei, já. Já dei pra cá em tu. Você e outro caboclinha, né? Tá zoando, mano. Aí, então. Ih, é você? Ah, já matei. Aí, Di. Aí, Di. Te mandei. Te mandei, mano. Chegou aí, velho? Chegou. Aí, vai. Até somos amigos aqui agora. Ah, que amizade. Amigo é tudo. Que lindo. Boa tarde, velho. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Caralho, mano. O ping tá 22. Tá muito alto. É, eu achei por causa da live. 22 e alto? Tá, mano. Aqui fica 9, 10. Aí, eu vou jogar na cara de vocês. Meu tá 5mm. Aí, sim. Ah. Ah, tá dando eco. Então... Asti. Asti. Tá dando eco, porque... O nosso amigo tá sem fone. Ele escuta o meu nome na webcam. É porque, às vezes, não... Nossa voz, entendeu? Eu acho que se a gente for com o TS, com o Xtalk, ou pro Skype, eu acho que não dá eco. Mano. Ó, pera aí. Esse modo janela, eu posso deixar ele do tamanho da tela? Eu acho que... Pode. Pode deixar assim. Posso, né? Então, vamos ver se isso melhora. Modo janela. Aplicar. É... Agora, deixa eu botar no post-out lá, pra ver. Aguenta aí. Deixa eu botar no post-out. Cadê? Onde é que eu tô, meu Deus? Eu tô aqui. Configurações. Obrigado, Asti. É... Aqui, pressiona pra falar. Aí, gente. Aproveita pra fazer pergunta, que a gente tá vendo a live. Pra gente responder, beleza? Atrás na voz, após soltar a pressão. Aproveita que a gente tá arrumando ao vivo, hein? É... Vê... É... Vê se deu uma melhorada aí, agora. Vê se melhorou. Fica... Fica... r$ 1... Lá... Fica falando, Zubit. Tô tá me escutando, Zubit? Zubit, tu tá me escutando? Zubit, 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 eu aperto o CTRL L no jogo. Peraí, 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 deixa eu ver um pouquinho. Não vai. E a voz da robótica? É, a voz da robótica. Comecei com a resolvência, não. Zubit, eu acho que eu sei o que é, mano. Eu acho que é porque essa webcam é muito fraquinha e eu uso ela como câmera, como voz, saca? Não, ela tá puxando o som na tua caixa de som. Então, a minha caixa de som é a minha televisão. Ah, então, ela tá puxando o som na tua televisão, entendeu? Então, eu, na stream, eu tenho que diminuir os ruídos. Adicionar configurações, áudio, ativar a pressão para mudar. É, é por causa do eco, mas é porque tá puxando a voz da TV. É, tem que ver. Essa voz robótica tá atrapalhando a galera? É ruim essa voz robótica? Porque senão, a única jeito vai ter que me ativar, a gente não arruma um fone pra ele, e aí vai ficar com essa voz robótica. É, velho. Ou, deixa eu mudar aqui e ver se melhora alguma coisa, mano. Ó, vou mudar aqui pra, vou mudar aqui pra Filco. Aplicar. Tu consegue me ouvir aí? Ver se dá uma melhorada. Consegui. Pô, tá, mas melhorou bastante aqui. Melhorou bastante. Mas deixa eu, deixa eu ver na live se melhora. Tá. Robótica, achei que era por causa do eco. Não, não, tipo normal é melhor, mas está dando pra entender. Agora, agora minha voz não tá com, não tá robótica, mas tá com eco. Tá com eco, né, velho. Naquele outro estúdio, no outro OBS, eu sabia limitar os ruídos aqui, não tem essa opção. Aí, tua voz tá meio baixa. Sua voz tá baixa também. Aí, a voz tá baixa. Vai assistir. Ó, sua foto melhorou bastante. Melhorou pra caralho agora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem mais três opções, vamos testar as três. Beleza. Realtec Digital, aqui. Ó, tá melhor, cara. Eu ouvi agora. Virou pra caralho. Ó, tá boa agora. Só a tua voz que tá baixa. Pra melhorar a tua voz, sabe, tu vai, tu fecha aí, fecha aí, tem um bagulho pra aumentar o teu micro ali. É, é micro. Tu vai colocar no micro, vai estar em avançado. Também tem bagulho lá. O microfone, vai estar sim. Tu põe 200, tua voz fica mais alta, entendeu? Ô, mano. Pera aí, viado. Tá aqui, mano. Não, avançado. Não, avançado, avançado. Propriedade, avançado. Propriedade, avançado. Ah, pode crer, mano. Pode crer, pode crer. Tô põe 200, que é o que melhora tua voz. Aí eu boto o quê? 200? É 200. Aí tem que ver o que a galera acha, se a voz melhorou ou não. Aqui, pra mim gravar, pra voz ficar boa, a gente vai jogar 300. Vai ter que ver se não vai ficar muito alto 300. Eu acho que 200, eu acho que já fica bom. E agora, olha, dá uma olhada aí, se você melhorou. Deixa eu ver. É no micro, né? Micro. Ah. Oi, 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 oi. Melhor pra caralho agora. No micro. Colocando 300 agora. Tá em 300, em 300. Só tá dando muito eco, minha voz. Eco, né, mano? Ah, mas acho que tá de boa. Tá de boa, gente? Por enquanto. Eu deixo em 300 mesmo, meu irmão? Acho que o D30 tá bom. Tem que ver quando eu não acho. Acho que eu tenho que usar o microfone mesmo, velho. Não precisa ver o microfone, a música tá boa. O problema é o fone de ouvir, pra não abafar o som, como a gente quer ouvir. Por enquanto, por enquanto vai assim, meu irmão, pra gente ver o que faz com o microfone de 10 conto, qualquer coisa. Só com medo da vida. Por enquanto, a gente vai ficar assim, galera. Mas logo, logo a gente tá resolvendo esse negócio do áudio aí, pra vocês escutarem bem as dicas do Zubit. Que eu quero aprender junto com vocês. Estamos fazendo aqui uma parceria. Pra se ajudar. A Twitch dele vai estar na descrição também. A Twitch é o canal que eu faço live de LOL, mas eu mal tô jogando LOL, então você vai me ver bastante aqui no 100C Online. Pronto, Copom Desafio Arônio, comprar. Isso. Comprar dois. Comprar dois? Comprar dois. Um pra aí, outro pra volta. Zulinho. Vai apertar o outro da hora. Aperta a hora, tu vai lá naquela caixa de 0.26 e clica no desafio do áudio. Onde? Aperta a hora, clica na caixa 0.26 e clica no desafio do áudio. Tudo lá no ano. Pronto, aqui. Pronto. Tá entrando lá dentro. Pra falar com o cara que tá lá dentro. E tu vai buscar tudo, tudo, tudo. Onde lá no ano. Peguei uma réplica explodida. Você vai tá aqui também? Qual é a sala que eu entro? Tinha algum bicho que eu mandei aí? Só eu, bebê. Fala tudo, bebê. É. Fala tudo que eu tô cansado. Eu tô brincando até pra mim. De boa, de boa. Aí, galera. Qualquer dúvida, quatro pessoas assistindo. Qualquer dúvida, pergunta aí pro Zubt. O Zubt tá sempre à disposição pra responder. Tava pedindo casaco. Tá frio aqui. O Zubt também. O que que é o Zubt, peraí? Vamos lá no final, tio. Tô de zoa, galera. Pode tentar se tiver um. Nós responde aí. Cai nada a pergunta se a gente pode ir lá em terra ou não. Ah, não. Claro que se perguntarem, eu vou responder sim, claro. Não, eu tô aqui. Não, o dia é passado, sabe? Passado? Eu me interagio lá com todo mundo? Vamos ver. O Zubt, qual que é a sala que eu entro? É da 55, na 65? Tô à 55, lá. À 55, né? Tô assim. Já é. Entrou? Tô aqui, irmão. Agora tu vai falar com esse cara aí. E tu vai falar bem isso pra ele. Duplo cupom de arroz. Falar o quê? Duplo cupom do arroz, mano. Tem que confirmar. É... Cupom do... É duplo cupom do desafio de arroz, né? Fiz duplo. Quanto mais, melhor. Então, é porque eu acho que eu só comprei um, mano. Tem que comprar dois. Caralho, eu sou burro, mano. Pera aí, deixa eu comprar aqui. Deixa eu comprar aqui. Funções, evento, comprar. Eu comprei, irmão? Deixa eu dar uma olhada aqui. E aí, gente, quem queria ter uma dica de como pôr do 40 pra 5. Quem queria ter uma dica do 30 pra baixo, pegar o 30 no dia. Minha dica é assim. Se eu não comprar o 40 pra 5 normalmente, vai ficar com a tizinha normal, de boa, sem nenhum erro. Se tu chegou no ano do 25, desde tu saindo pra dirigir a afrobar, tu vai parar. Tu vai fazer o quê? Tu vai dar máscara. Fazer o segundo. Fazer o segundo. Zubt, deixa eu te falar, mano. Pra comprar, é 200 estrelas verde, né? 200 estrelas verde. Só que eu só tenho 120. Então, faz só com um. Só com um, né? Ó, mas tem uma missão aqui, ó. Vá até a pedra fantasia para concluir a duja, um furacão das trevas, que eu ganho 300 de gemas. Conclui ela, então. Como que eu faço pra concluir ela? Me ajuda. Fica no azul. Fica no azul. Ih, as áreas não foi com a arce. As áreas não foi com a arce. Não foi com a arce. Não dá, né? Não. Então, já é feminino ou é macho? O meu é macho. Não quer mudar pra feminino pra casar comigo? A gente casa. A gente casa. Não, eu vou casar com ela. Mas ela não falou que eu queria. A gente casa com alguém? Ah. Eu só falo que isso que eu quero agora, velho. Ah. Já deixei a chance de comer com ela. Tá. Ela já é morre, né? Olha só como bebemos fila na puta. E aí, Zubt? E aí, Zubt? Eu boto de um ao mesmo, né? É, compor o desafio de... Aceitar. Pronto, aceitei. E agora, irmão? E agora, eu tô fazendo o quê? Agora eu já faço as diárias, já? As minhas diárias? É. Ah, deixa eu ver... As diárias, eu só não fiz o ataque submundo, a boss... Olha, eu vou responder... Peraí, você tá fazendo o mundo, eu vou fazer o seguinte. Como eu vou gravar, a gente... Não, ainda tá rolando ainda. Aí tem um cavaleiro da deusa pra me fazer, e tem um caminho da tormenta, que é meu chato. A tormenta é boa, a gente faz o jeito. É, a gente faz. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ensinar a você como fazer o ataque submundo, sem fazer o ataque submundo. Aí sim, Jaime ensina o que eu quero. Vai na minha base de exército, ou que sou clã dela. A minha é? Ah, não, tu não tem base, cara. Não tenho, mano. Eu saí do clã lá. Esquece. Só amanhã, quando eu entrar na nossa. Já é. E aí, onde vocês estão? Eu tô em casa. Eu tô na minha base, mas eu sou na minha base. Nossa, é triste isso aqui. Oh, eu entrei aqui num grupo aqui, pensei que era vocês, mano. Vou sair do grupo, tá? Vou sair. Vem o dedo, irmão. E o Luz, pra derrubar a nossa? Oh, derrubaram a base mesmo, foi? Juntou, as quatro caiu. Você vitou pra ir gravar. Tem um no sol e nada não. Ele vai devolver e vai ficar chultado. Zubit? Sim. E aí, vamos pra onde? Pra onde é que eu vou? É, agora foi o seguinte, vamos fazer as duas em casa, parte 2, vamos pegar os efeito tudo, vamos te deixar mais fortinho, beleza? Tá, e essa era a unha que eu usei, o item. Pô, eu tô no porto, eu tô no rex, não? Peguei. Então, cara, só sai fora. Ah, é? Só, aí, ó, eu te pedi graças, porque é mais do que. Ah, mano, pode crer, e eu ganhei aqui sem saber, velho. Ah, mano, pode crer, tá desligado aí na transmissão, tio. Então, mano, eu não sei nada do jogo, velho. Não, mas é, Zubt, eu não manjo nada do joguinho, mano. Sim, pra onde é que eu vou, vamos fazer as 12 casas, né? Primeiro, tem que mandar grupo, manda grupo. Eu vou te mandar grupo, mas é o seguinte, vai no armazém 15, e eu vou te mandar PT. No armazém 15? Isso. Cara, com certeza, é só se botar aqui, cadê chumco? É. Aí, arrasou. Sam, me viagro. Aprenda a enviar a rosa, se quer, pessoal. Vem pra mim, se quer. Aí, aí eu tenho que ativar a coisa aqui. Tu só pode enviar de 90 anos pra cima. Ah, não, 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 não. E minha rosa. Cara, querê, 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 querê. Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Eu, não, não, não. Eu, não, não. Mas será que a pessoa não vai fazer pra mim aqui? Não sei. Que é da rosa, filho. Cadê, cadê? Cadê, cadê o cara que envia o rosa. Envio de rosas. Envio de rosas. Ah, não sou um envio de rosas, não. Tem cara que vai morrer. Sim, e as 12 casas? Vai rolar mesmo as 12 casas? Vai rolar, vai rolar. Entra na fila. Qual casa? 12 casas, parte 2. Parte 2. Ele não aguenta aí, parte 3, não? Ele tem 73, ele não entra, parte 3, entra. Dá para forçar uma entrada. Não entra. Seu grupo raio não pode... Pode, pode. Vale, vale. O som do sul é gay e marrom. Não pode entrar. Ah, eu adorei, hein? Tem que ser a parte 2 dele mesmo. 3 dele. Vai dar 2. É, pô. É, pô, pô. É, pô, pô. Sim, a gente já comenta a nossa afinidade. Sou o Chum. Não, não. Sou o Chum. Muda, muda o que nem que tá. Muda o que não. Muda o teu sexo, tá? Tá, eu vou ser feminino agora, né? Vai ser feminino. Ai, adorei. Vamos saber. Vai ser uma menininha. Muito levada. Nós vamos casar? Vamos. Vamos. Se eu deixar, é claro. Deixar, tu já chegou outra vez. Esquece. Esquece de mim. Tô de mal contigo. Ae, vamos pro cantinho. Se eu pegar, vamos direto pro que interessa. O Raleon. Puxaram o mob aí, hein? Puxaram o mob aí, hein? Puxaram o mob aí, hein? Puxaram o mob aí. Eu acho que eu tô com uma armadura quebrada, mano. Eu tô montando aqui, né? Eu, eu... Eu recupero a minha. Eu esqueci de recuperar a minha. Mas, tá... Nós recupero a minha, não. Olha aqui, meu. Olha o que eu tô falando com os bichos. Meu! Tô com uma armadura quebrada. Puxa! Primeiramente, sem lurar. Ei, o que eu faço? Eu vou sair da pt. Pra recuperar, né? Não, mano. Vamos jogar. Eu vou fazer decof. Eu tomo junto com esse bichinho ensinado aqui, ó. Caralho. Ele salva. E enche a pt também, Sonsu. Oh, eu não tô nem vendo ele, mano. Ele desabou. Cadê ele? Morrer! Eu nem tô vendo ele. Padeceu? Mostrei o corpo, vamos morrer. Olha isso, não. Você tá dentro da casa? A gente vai entender dentro da casa não. E o que eu tô fazendo aqui atrás dela, mano? Que burro. Iiii. Tá eu e um cara aqui da Caio, ó. O Knites e o Havok. Ai, não, não é Caio, não. Aí, Pets. Vamos lá seguir uma armadura. De novo. Vou lá repartir uma armadura de novo. Tá. Dá pra sair da Dunjo e entrar de novo? Tá, tá, tá. Só que vai ficar com a mão feita. Conta o quê? Vai ficar com a mão feita. Não, não. Eu não vou poder aplicar da Dunjo nenhum. Não, não. Vamos entrar de novo. Tá tudo bom. Droga de novo. Não pego mais de ideia ainda. Pronto. Encontrei vocês. Opa! Dois, dois, dois. Opa! Dois, dois. 60k de dois. 60k de dois. 510k de dois. Quantos? 510k de dois. We both... 25x 30k de dois. 99keen de dois. No ar Caio, no presenho! 28x 43x Falta só você, Sam. Eu cheguei lá. Vixe, a galera iniciou aqui o câncer. Não, não é, tipo, a gente chega na portinha. A gente arrumou a coisa, tava quebrada, tava sem bolo, tava só aqui. Quando eu cheguei, a gente tava arrasando. Nossa, que esse dragão, filho. Pô, Petron, sabia que esse dragão eu vou lá? Hã? Sabia que esse dragão eu vou lá? Qual dragão eu vou lá? Estranho muito dentro de sete dias. Quem que é o tanque aqui? Tô curando. Eu tô curando ele, filho. Eu tô lá de fora, filho. Tô lá de fora. Apareceu aqui pra mim agora. Zubt está online. É porque eu te sigo. Ah, me segue, filho. Escuta. Escuta. Vai falar um pro chique-chique. O tanque é o... É o... É o... É o... É o Sam. Cadê você, Sam? Calma aí. Eu tava digitando. Como eu tenho que ficar na química antes, né? Parece que eu tava fuso do lado do outro. Calma aí. Tô do lado de fora, filho. Tô aqui. No, mano. Não, você tá aqui do lado, mano. Nós fomos pro chique-chique. Foi pro chique-chique, senhor. Foi pro chique-chique, senhor. Ela tá chegando, mano. Tô suri. Uma pergunta séria pra tu. Fala. Onde tu comprou-as? Onde que tu comprou? Comprou? Comprou o que, irmão? O do borracho O do borracho? Esquece, esquece Esquece essa piada Fala, viado, não sei, mano Nada, meu irmão Essa piada é só Que nada, meu irmão Quem que eu tinha Eu não sabia com essa piada Será quem joga nesse game? Tech Games Tech Games Esse Tech Games é aqui de Fortaleza, não é? Não sei Esse aqui é bem dos vídeos Acho que tem uma loja aqui No shopping aqui perto Perto de casa O ASTIC Eu queria formar um negócio com você A gente perdeu esse formando Aqui o áudio É que o meu aceitou o problema, amigo Mas tem que tentar venerar, hein? Vai venerar esse áudio Isso porque A gente vai ficar aqui na vaquinha Pra comprar o fone 3 pontos E botar no ouvido, né? Sim Cada um do mundo sentado pra ele A gente compra Logo, logo, logo Vamos resolver esse problema do fone, velho Isso que menos É que a minha esposa é baitola mesmo Ela levou pra ela jogar LOL O computador dela vai pra onde ela for Ela vai com ela É um notebook, tá? É um mini computador Ah É um notebook, né? Hum... Não é um notebook É um... Sei lá É um mini computador mesmo É um bem pequenininho Fininho Bom pra caralho Mas tá bom Oi? Ah, mas por enquanto A gente vai resolver Ah Se a gente tem dúvida E perguntas aí Faz a gente que responde, tá? Essa é a hora Pra fazer pergunta, hein? Você faz... Mas tipo Ele me dá a resposta E eu falo pra ti, velho Eu falo no vídeo dele É Sim, sim O... Tech... 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 Demi, ó Jogar Demi, assim, pô O servidor... Qual o nome do servidor? Omega 1 O homem melhor O veterinório Ele tava quase O Suzana Moura Mano Por que que tu Tu tá lurando aí? Por que que o Sam Tá lurando ali? Ah, não sei Não sei Vamos embora Pô Nós tamo só te esperando É, tem que dar Mas agora Tem que matar o seu dedinho Bora, Leoa Agora tem que... Tinha a roupa O bicho que pegar É, mas tem que... É, vai ter que matar Seis Moura Pelo menos Sim D.M.O. D.M.O. é o que, Zobis? Digimon Light Ah, pode crer, velho Eu baixei ele aqui Pra dar uma olhada Não gostei muito, não Ah, o servidor lá Tá muito ruim Mas o servidor joga Não é, Beto? Só porque os players estragou Não é, Beto? Os BRs estragou Os BRs estragou Superfator não saiu de novo Não é, Beto? Não é, Beto? Tem aquilo, tipo... No servidor coreano Você comprava um TEM Por máximo, máximo Mais caro 800 TEM Um servidor brasileiro 10 Tera Não Não Tem o meu superfator Vou colocar o outro lá Um book Era pra um Tera Menos dois vezes O meu book Que era pra um Tera Tá valendo o quê? 50 Tera Tem que fazer Tem que fazer ele bater Tem que fazer ele bater aqui, não é? Nossa, mas não é assim A gente vai bater Eu tô aqui Foi mal, Bebê Desculpa, Bebêzinho Ah, então O last Tá suado E depende do jeito que tu tiver, né? Porque tu consegue Desbenefício, né? Porque o desejo que tu tiver Tu não é que você tem muita coisa Tipo boss Cozinha Nossa O jogo tá bem favorável O que tá quebrando é O que tá quebrando é O que tá ganhando O que tá competindo Dar no servidor Às vezes que é O que tá competindo Tão juntos Mas Tira do estudo Não manda não O jogo do IPT1 Não dá pra alcançar Mas Conta a nós Que se divertindo E não me importe Nesse negócio Vem cá Faz melhor O que que será que vai pegar Não? Ah, é Tem Tem que ter conteúdo Pô, eu não acredito nisso, cara Na live dele Na live dele Também é que o meu jogo Cara O mais da live dele Também é que o meu jogo Volta que o pai Calma, mano Não fica triste não Vou mandar meu PC pra você Não Calma Tu mora onde, Zubis? Volta a nós Então, eu moro em São Paulo Em Santos Moro em Santos Sim Aqui eu ia rolar a live Sim, gente Chama Chancos Era rolar a live sim Só que quem vai ter sido A pelas lives É o nosso parceiro Souxin 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 não é Eu vi Você me chamou de Sucriros Lá no Discord Eu vi 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 Já divulga a live Aí, galera Já divulga a live Aí pra Pra criançada Pra galera Chegar junto Então, gente O bagulho do rato Lá Vocês não conseguiram ouvir Mas, gente Tem um Tem um As pessoas que estão usando A gente não conseguir Pegar as pessoas A gente vai cair Com eles Uma deles Um grupo Que tá usando Hacker Pra caramba De conseguir Se eu tivesse Que se pararam Então É apelão Mas São poucas pessoas Eu tô poucas pessoas Lá no Google E assim Se cair na internet Aí Fudeu Né, pessoal? É sério que a galera Tá usando esse hack, mano? Tá Tem um grupinho Que tá usando Ah, mano Tá Mas a galera Consegue estragar A porra do joguinho Né, velho? Antes Vocês não Tá Tá Aí você pega um cara Vai na rádio Ele vai Vai continuar Com a mente Isso Fazer nada Ah, mas isso Por enquanto Tá com a gente usando O que é 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 O da direita, o da direita, Samo, é com ataque físico? Ataque básico, o da direita é com skill, então, a gente tá querendo dar o que é assim pra ajudar. Cara, que diferença, os dias é assim que eu não vou. Então, eu tenho tentado ajudar a dar um dia, cara, agora eu perguntei a ele se puder agora, por vida que tem a live, fazer uma vez pra assistir a aula, pelo menos, dependendo do que eu sou, o que eu puder, a gente faz mais a live pra responder a galera, entendeu? Amanhã, amanhã eu tô em casa até às três e meia da tarde, mas a minha esposa pode ficar aqui, jogando com vocês. É que três e meia da tarde eu tô acordando, afastado é assim. Então, o técnico Demion, ainda não tá zoado ainda não, tem isolação, mas os cara meia da tarde eu tô forçando pra acabar com um cara de Demion, quem não tem que passar aqui, o cara não foi esse que aconteceu. Foi, Peterson? Eu vou, vou, vou bufar vocês aí. Eu não acho que vai chegar nesse ponto. Eu não acho. Eu acho que ainda é bom acabar com essa bandeirinha acabando aí, que o jogo vai começar a ficar divertido. Então, eu tô torcendo, né? O ideal, o ideal, Zubt, não é a gente se transformar aqui e não atacar eles? E não atacar eles? Não, cara, eu não ataco. Tu ataca? Eu não ataco. Por quê? Tu acha que o ideal é não atacar? Então, é porque, tipo, como eu não ataco, aí eu espero o efeito acabar, daí ele também não me ataca e fica, fica se esperando, saca? Ah, mas, sei lá, tá bom, 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 tá bom. Já é. Não, eu não vou ficar nadando com o tchaca divino, jogando pra ele. Mas, mas, mas ele é lindo, mano. Ah, ele não é lindo, tio. Ele é branco, eu sou moreno, eu sou morena. Ele não é moreninho. Ele é mais boninho, eu vou achar que o senhor é peste. Eu sou moreno, não. Esse pelo não tem mais nada, tem uns pneuzinhos que nem isso aí. Eu sou mais mais que o senhor. Por enquanto, né? Por enquanto. Ah, eu trabalho lá na caminha, viu? Eu vou, hein? Eu não tô, eu não tô tostado. É quase a mesma coisa, né? Não. Não. Eu não. Entendi o que você falou. Você tá recebendo o MSS, viu? Ah, eu tô recebendo. Mas eu vou dar aqui no médico e tem que... Porque o pé é muito. Dói quando pisa, cara. Tinha que eu tô com um puta calombo no pé ali, cara. O cara consegue ficar pelo MSS quando lança o jogo em BR. Aí sim. Deve eu ter um pescoço de gastos, né, mano? O primeiro risco, eu fui na mão para o meu pior. Eu sei que é o pior. Você é fisioterapia que eu dei que fazer, né? Ou se é o conceito de a moto? A moto ficou ruim, mano? Os caras são humildes mesmo, mata o chaca aqui voado. Eu vou lá na santuária comprar um anel pro meu cachorro, tá? Caralho, o cara tá levando 58. Anel pro cachorro? É, pô. Caralho, pô. Ele tá me pedindo aqui, o anel. O que é? O tech game aí tá com level 58 com 110k de power. Ah, o mínimo foi sketch, pô. Foi sketch e... Não tá aparecendo aqui pra mim não. Não tá? Não, não dá pra você ficar aqui. Vai ver se parece. Ah, apareceu agora. Ah, tem... Na bicicletora vocês nem escadiram. Pô, tá bom, pô. Não, mas... Não, mas... Não, mas... Não, mas... Não, mas... Não, mas... Quem? Quem? Ele... Ele? 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 Ah, teve um cara aí que mandou um print, cara, que eu, nossa, não gostei, não, não coloquei nada a sua filha, pô, foi bom, pô, teve um cara aí que deu um refino laranja junto com sangue, o outro mandou um print, o cara fez sem refino nenhum, o cara fez sem refino nenhum, o cara fez sem refino nenhum, meu, eu falei, caralho, que sorte, mano, deu uma sugestão, tá pra todos que vêm esse refino, não dá um com o laranja, achei que o cara aí tá cagando sem refino, o cara aí dá um com o mais moinho, é cagando em Fênix, não dá um mito本当ando lá, o cara, tava sem refino, também ela tava com fran �רam que não brate o caralho, essaato armadura aí é de Fênix, né, é não, é não de Fênix, não, é não de Fênix, não, é não, tem Fênix, usei alguma coca de fronteira. É de dragão? É de dragão? É de dragão. É de dragão, verdade. Mas ela é a terceira? Não, é... Ela leva a 17. Quando começa a... Ela vai... Vai upando. Chega no nível 11. Ela for pra prata. Ela for pra prata. Vou até querer. Vão começar a vender terras agora. Não tô lembrado. Porque é quinta-feira, né? Você não pode lembrar. Mas primeiro eu vou tentar captar alguma coisa aqui. Ô, Zubt, como é que eu consigo esse Esplendor Estelar? É a partir de 1060. Ah, a partir de 1060 que eu consigo, né? É. Já é, então... Então bora fazer alguma coisa aí, mano. Bora fazer alguma coisa aí. Vamos fazer a torre de ouro. No três vamos marcar junto. Os três aí. Calma. Calma. Torre de ouro. Pronto, vai. Calma. Dois. Três. Marca. Marquei. Marquei a filha, pô. Não, mas dá pra falar de novo, hein? Sabe? Death win. Death win. Saio, não. Saio, não. Que que esse... Não, eu sou... E é pra ficar ficar o cara nem mais... Como eu sou ver... Aí, gente, vai desenhando like aí. Vai compartilhando. Vai se inscrevendo. Quando o canal pega 500 inscritos, a gente vai fazer um sorteio de 20 reais de cash, Ou você deseja, o que vocês quiserem Chamou aqui, chamou Vamos lá, vamos lá Vamos ver quem é do time Don't win, salve Zubit Opa, cheguei aqui Ih, tem alguém aqui? Tá de sacanagem Aqui eu vi Deixa eu ver quem que tá aqui Ah, sou o Chão Tu tá no time 1, caralho Sim, sim, sim Vamos bater neles Vamos catar o seu fodeu por aí Cês não conseguem não, mano Como é que é, rapaz? Vai ser só lado, mano Vamos descer o cacete Vamos descer o cacete Ai, gente Pô, é só que eu vou fazer assim O vídeo que vai ser do sorteio Eu vou falar do sorteio até no vídeo A galera tem que comentar, curtir Que eu vou usar com uma ferramenta Que vai pegar a galera que curte e recomenda no vídeo Do sorteio, entendeu? Então, pelo momento, só vou... Tô tanto, cara Peguei Puxei pra cá Tá outro, não bater? Tem um, tem um, tem um, não? Vai bater em outro, rapaz Agora, tu me lembra no chão, rapaz Me desculpa Tem respeito, não? Vai correr, não Vai correr, não? Quer ver? Ah, fica aí no chão, aí Vai correr, não volta, cara Que p*** Vem me buscar, vem me buscar Vem me buscar Acho que eu não tinha o chutei ainda, não? Vixe, 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 vixe Vixe É, oh, oh, oh Acho que eu não tinha o chutei, não Agora eu não vou dar muito mais aqui, não Quem morreu ali, já? Não sei Foi no nosso chutei que morreu? Foi, eu Tinha que ler Não, não Não, mas ele fez o p*** Hã? Ah, nosso chutei que morreu Não, não, não Não, não vai poder estar o número não Não, tem que ler e sair pra p*** Toma Peguei o cara Não, não, não Não, não, não Sai daqui, mano Sai daqui, caralho Sai daqui, cara! Sai daqui, cara! Sai daqui, cara! Ué, louco! Caralho, não, não. Que difícil de ficar ali dentro do barulho! Peraí, pa-pa-pa-pa, eu sou perfeito aí. Eu ia cagar, vamos lá, vamos lá. Eu vou morrer, Beto. Ah, tá me solto. Caralho! Não, 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 não. Não, 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 não. Ô, mano, tu tá me telando, né, safado? Não tô me telando, não, filho. Tá, tá, não, tá telando, não. Tô, não. Tá, não, não. Peraí, paga, 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 paga. Poxa, toma aí, safado. Peraí, paga. Peraí, paga. A gente vai ter que saber porque que eu não tô falando no app, que não é rápido, é porque ele não se tem nada de formado. Então, a gente vai correndo rápido aí pra gente. Só que a gente vai passar com o app, entendeu? É uma ajuda nossa pra ele. A gente colocar o app, e nos ajudar também, entendeu? Se a imagem da webcam estiver muito feia, avisa aí que eu desligo. Não, não, não. A gente vai dar uma pergunta pro rapaz, a domíncia é boa até o tempo do Diogo e o parado de Diogo, que é divina também, porque a torma domíncial é divina também. Quando você atinge o level 17, você atinge o level 17. Ah, avisa pro cara aqui, eu preciso... Aviso pro cara aqui, eu preciso... Não, não, não é de machismo. A gente mesmo, eles tomam um cacete aqui. Eles tomam um cacete aqui. Deixa o cara pegar a área. Não, não, é de monte não. Eles tomam um cacete ao fim do dia. Carinha. Olha, mano! Os caras correm! Os caras correm! Os caras correm! Os caras não ficam afim na mão! Os caras não é homem, não! Olha, olha! Olha o susto aqui! Não tem nada, velho! Desculpa, Elv, isso aqui não! Sim, sim! Olha a pedra que tu vai lá de mim, cara! Vai lá de pedra! Só se tu tiver dinheiro pra comprar a mão de um jogo de cara, apesar que a mão de um ouro usa outro sangue e outras pedras, né? É, eu tô! Então... É, gente, faz ele daqui, gente! Ah, que negócio aqui aí, velho! Tô tentando proteger a pedra, rapaz! Tá complicado, gente! Tô tentando proteger a pedra! Tô tentando proteger a pedra! Não é, cara! É, entende! Tô tentando proteger a pedra! Que pena! Se conforta! Isso, mano! Pô, deitou! Deitou, mano! Ah, eu tenho meu riff! Fazer o quê? O quê? Não é o moleque que sai jogando na equipe, não, pô! As caras não sentiam meu rapaz! As caras não sentiam meu rapaz! Ah, o cara que vai pra cima! Vai ter um patatão! Eu que tinha que ir pra cima! Tô, mano! Tô tentando proteger a pedra! Tô tentando proteger a pedra! Tô tentando proteger a pedra! O bagulho todo mundo me enreja como sofre! Fazer os três gols! Ele está empalhando o meu caralho! Tá apanhando aí, Sol? Não tô não, mano. Corre não, tio. Não correu, filha, né? Eu corri não. Não, não. Quem tem que ter medo, né? Quando eu vi o olhar, fica quase zerando, né? Sei lá. Na linha, né? Eu morri. Nem persegui. Pô, os caras foram confundidos, cara. O que é um bundão mesmo, cara? É um bundão mesmo, cara. É um bundão mesmo, cara. É... Tenho ideia. Mas quero ver se vocês vão ser tão doacinho como foi do cabeçudo. Hum? E esse cabeçudo quer ver quem não erra, hein? É... Cabeçudo bem no meio, hein? É... O que que é o torno desse cabeçudo? Nós tiramos um X1 aqui, tentando e vim se indicar aqui no jogo. Pô, todo mundo corre, todo mundo corre. Cara, gente. X1 corre. Olha esse X1 eterno, viado. X1 eterno. Olha aí, mano. Pô, não importa, não. Vai se esconder, mano. Eu tô dando uma máquina só no final. É o que é. É o que é. Agora eu peguei. Vai tomar tudo, tio. Ah, não peguei. Não, não peguei. Ah, eu vou cometer o kit, filho. Vai fudir não. Fudir não. Ah, velho. Ah, os caras só corre. Os caras bate o corre, rapaz. Seja em Londres, toma na cara. Não, cara. É. O cara toma acessão na cara, sai com o momento. É. Que mentira. A gente tá ganhando vocês na marra. Ah, mas não é isso. Não é isso mesmo. Não é isso mesmo. Não é isso mesmo. Não é isso mesmo. Bate com a linha. E o inimigo não tem um nível da final. Seja em Londres, o time é homem. Corre não. Não, não. Saiu da pasta? Espera, pega, pega. Agora não vai. É, novamente a fície de jogar primeiro que ele está do lado, para se fazer jogar depois. Já é afim. Comenta ali o que a gente olha, junto com ela. Tá tomando o fim da base, rapaz. Pô, agora... Te peguei, senhor. Vai curar o meu caralho. Isso, senhor. Vai curar o que não, né? Toma mais caralho. 7.800. 7.800. 7.800. 8.800. Então, quem tem que usar crítico, tem que usar o tipo sempre que puder. É, tudo que ela só foi que puder, até pegar o nome, depois de nós, pôs assim e se parar. A jogadora do instável é muito parecido. Caralho, vocês apanharam muito, mano. Zubt, a live agora tá melhor, parou as travadas, usa essa configuração. Beleza. Não, essa configuração não tinha que fazer, não tinha que fazer, não tinha que fazer como é do... Solivan. Solivan. Então, o meu PC não paga a live por causa da internet que entra. A gente vai usar essa configuração, mano, o som tá um pouco diferente, tá um pouco robótico, tá com eco, mas a gente vai melhorar isso em breve. A gente vai comprar um fonezinho de Cameroon de 5 contos, pra conversar muito caro. O ato que o Solivan foi carregado. Que? Carregado o que, irmão? Peguei o Império lá, matei um doidinho, não matei porque foi. Fui carregado, fui carregado. Ei, Solivan, vamos fazer o que agora? Vamos... Carrecidinho, por favor? Deixa eu ver aqui o que é que tá faltando aqui, irmão. Tá faltando aqui, Cavaleiros da Deusa. Cavaleiros da Escolha, falta? É, Cavaleiros da Deusa e Caminho da Tormenta. Esse Caminho da Tormenta é chato pra caralho, né? Não, vamos fazer o Escolha do Cavaleiro. Cavaleiro da Deusa, no caso, né? Não, olha aí, Escolha do Cavaleiro. É semanal, é? Só uma diária. É isso, Gordinho, né? Mas eu já fiz, mano. Galera, eu vou sair aqui. Eu acho que vou me ligar pra fazer. Não, mas aqui não. Vamos fazer a saideira lá e finalizar a aula. Já é, mano. Então, a gente precisa falar junto. Bom... Aí, a gente vê o que a galera quer saber. Junta as perguntas e responde no live. Coloca a questão do documento. A gente vai dar uma marca mais cedo. Marca, é, porque Escolha do Cavaleiro, gente. Toma. Enquanto não sai Escolha do Cavaleiro... Eu marco o que, Zubt, aqui? Escolha do Cavaleiro. Ah, uma Escolha do Cavaleiro. Mas eu não tenho, véi. Aceita, eu te vendo e já aprendi. Ah, pode crer. Você já tem o Mestre Sam, um dia com o Mestre Mestre a vida toda. Agora você não aprendi. Amém, mano. Isso é bom. É, eu tinha que acompanhar ele, você teve de cara. O quê? Eu tinha que acompanhar ele, você teve de cara. Ah, era o Edson, né? Eu acho que não foi um podcast, hein? Agora eu sou o Mestre, eu tô Mestre. Oficialmente. Eu vou. É, esse valor que não aparece? É, gente. Eu acho que a gente vai ficar finalizando a live. Aí vai poder, tipo... Dentro do conto, a gente vai fazer umas lives dele aqui. A gente vai fazer umas lives nossa. E vai utilizar o carregador também aqui. Qual coisa é ele? Qual é ele? Qual é ele, galera? Quando a gente fizer alguma coisa, pergunta, resposta. Que dias que vai levar a gente fazer uma live, entendeu? O legal é que a gente vai dar guerra do... do exército. Você não tem que levar o problema de guerra. O exército faz o exército. Tudo lindo. Não é tudo salvo. Você fala que tem a ver, mano. A gente faz tudo, mano. Caralho, a tua armadura é muito linda, velho. É, né? Caralho. 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 Opa, apareceu. Não, aqui não. Caralho. 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 E na base, não tem mais que a gente pegar o perigo na base, porque a base foi derrubada. Ah, pode crer. Vou fazer o quê? Sofremos os impeachment, soframos a invasão. A gente acabou de sentir o quê? O milagre se não vai ficar com as minhas? É foda, vamos fazer aqui. Não, velho. Faz a coisa que eu vou fazer. Se inscreve no canal, compartilha. E o Sully, eu não tenho que ficar fazendo live ainda. Eu vou fechar e deixar para depois continuar. Mas, você que sabe, velho. Você que sabe. Vai tentar ficar por aqui, jogando um pouquinho. Pode continuar na live, Beto. Pode continuar, Beto. Eu vou deixar na mão o Sully, mas eu vou responder para vocês, fazer uma live com vocês aí. Beleza? Então, mano. Eu vou me ter por aí no Sully. Oh, beleza. Oh, Sully, tu já vai dormir também, mano? Não, eu tô querendo isso, mas eu tenho que ter me dar na cara. Ah, pode crer. Não, então. Eu queria que você... Dá uma olhada na live aí. Dá uma olhada na live. Eu queria que você... Eu queria que você ajeitasse isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar, velho. Olha isso aqui, mano. Ó, olha o meu armazém. Olha meus itens, velho. Eu queria que você, tipo, desse fim em muita coisa que não vou precisar. E guardasse e usasse aqui no escudeiro que tem que usar, porque eu não sei equipar ele. Então, por que você tá fazendo isso aqui, lógico? Tá. Galera, quem não tá entendendo aí, o Zubt é o meu mestre aqui no joguinho. Ele tá me ensinando aqui bastante coisa. Eu gostei muito do jogo. Nunca joguei esse estilo de jogo. Eu sou mais jogador de LOL. Jogava bastante LOL e jogava bastante Hearthstone. Daí eu dei uma migrada pra esse tipo de jogo, que é o MMO, assim, esse Adventure e tal. Aí o Zubt e eu estamos fazendo live, tipo, fundida. A gente fundiu as lives aqui por enquanto. Logo, logo, o som da voz vai tá normal. Qualquer pergunta, pergunta pra ele na live que ele vai responder. Então, agora, sobre esses itens do PDG, vende tudo. Se você tem de anel, colar, acidente, calça, que tu não for usar, taca esse pau e manda pra fora. Vai vender tudo, hein? Eu não vou fazer nada. 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 É, né? Só que no colar, eu vou fazer nada. Que não é item de item normal, tudo arraba. Só os item normal, tipo, de nível 50. Isso aqui. Tá vendo? Tá vendo? Aham. Tem. 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 Aí eu uso as vinte, né? Pode crer. Eu uso as vinte. Como que abre o inventário? Qual que é a letra que abre o inventário? B. B? B de bag, né? B. B. Tem mais alguma coisa aqui? Algum livro? Tipo desse estilo aí? B. 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 Qual? As Estrelas. As Estrelas? Aqui, 11. Aqui, as Estrelas. Acho que o Pedro está fazendo o último dos vídeos do Escudeiro. O meu Escudeiro, ele está sem... Esses vídeos, esses vídeos, eu uso a eles. Valeu! Boa noite! A próxima vez, eu vou estar assistindo a gente falar, beleza? A próxima vez, eu vou estar fazendo um ponto melhor para a galera, eu vou ter uma coisa que eu vou passar para a galera, de novo. Então, comenta, depois vocês comentam, viu o que vocês querem ver na live, vocês vão falar, beleza? Falou pra vocês. Trabalho da Estrelinha, dá um pouco pra vocês vim, eu vou muito atentos e paca-se. Mas aí, toda vez que eu aperto, ele não usa, usa? Usa, mas aí, tem a gente segurando, não vai, tá bom? Prática atualizada para 2577, a parte do valor atual não é alterada. Vou ter que ficar clicando direto. Isso. Aumentou? 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 Aumentou. Deixa eu ver se dá para comprar aqui. Avisos, receber... Onde que eu encontro aqui, velho? Ok. Aqui. É... Aviso de receber, escudeiro 2. Escudeiro 2. Escudeiro 2. Está aqui. Eu acho que eu... É... Troca de equipamento de escudeiro. Eu não tenho isso. Onde que eu arrumo isso? Então, caraca. Tu arrumo isso fazendo uns barulhos escudeiro. Aí vai dar sorte, entendeu? Saquei. E tem outras de jeito que dopa, mas... É de sorte também, viu? Por hora de terreno. Por hora de terreno. Tô ligado. Mas quer tirar da vida aí? Não. Só por enquanto disso mesmo. Você me falou que tá de boas. Ó. Eu tenho aqui troca de habilidade do escudeiro. Aí eu tenho aqui 34. Troca de equipamento do escudeiro só 34. Ó. Você tem 5. Eu tenho aqui no baú. Eu tenho aqui no baú. Eu tenho aqui no baú. Cadê essa? Cadê o dia que tu tá vendo? Ali eu tenho aqui no baú. Eu tenho aqui no baú. No baú. É. Fragmento de arma de ouro. Tem 5. Pedra de cristal. Ouro brilhante. Eu não tô vendo, velho. Caralho. No começo. No começo. Do lado da chupeta. Do lado da chupeta. Do lado da chupeta. Do lado da chupeta. É 55, mano. Ouro brilhante? Não. Do lado da chupeta. A chupeta é no balu, cara. No inventário. No armazém, né? Isso. Isso. Fragmento de ouro. Ah. Pode crer. Isso aqui é comprado, é? Isso ai tu usa. Com um de jeito, compra no outro. Eu já tenho dois, viu? Hum. Pode crer. Pegar armadura de ouro, dá o enviado, não sabe? Armadura de ouro do... do meu signo, né? Pode pegar. Por que é meu signo? Mas eu não tenho a tua signo. No caso, chaca, né? Chuma chaca. Chuma chaca, né? É melhor, porque tem ali a passura. Tem ali a passura da classe, bom, bom. Pode crer. Ó, enquanto eu não faço essa armadura aqui mais forte, eu vou fazer uma normalzinha pra ele, né? Só pra equipar ele, né? Como assim? Do escudeiro aqui. Eu não consigo fazer aquela... É, eu faço uma normalzinha, né? Pode crer. Vou fazer aqui... Eu vou fazer uma sem nada. Só pra te ver o trança. Prática, pode aí. Eu consigo usar qual? A armadura de vento? Eu consigo usar essa daqui? Eu sou um som muito que eu sou. Eu sou um som de trovão e raio. Então, tu tem que pegar Elemente a trovão e raio. Armadura? Armadura que usa fogão e trovão? Pode usar qualquer armadura, mas não tudo aí, né? Tudo que tu for usar de elemento, tem muita diferença com trovão e fogo. São os teus elementos. Saquei. Eu sou um comentário. Eu sou um comentário. E aí Obrigado. Nesse evoluir aqui, o que a gente coloca, tu sabe, Izovich? Evoluir aonde? Do lado dos equipamentos, dos equipamentos do escudeiro? Ali ainda vai liberar ainda. Ainda vai liberar, né? E esse escadeado aqui, abaixo do power do escudeiro? Do escudeiro? É pra tu colocar um dos escudeiros. Tu vai na loja, no shopping mall, tu vai fortificação, escudeiros. Aí tu vai ter um coração e o que tu tá articulando e print. Eu tenho um aqui, ó. Eu tenho um aqui. Tu usa o critica 1 pra liberar outro escudeiro. Tu vai ter um escudeiro. Ah, entendeu. Tu vai achar outro escudeiro pra dar mais conta. Eu acho que eu tenho, mano, esse item aqui na bag. Esse eptical. É... Coração eclíptica 1. Isso. Eu acho que... Eu tenho esse item, velho. É outro. Como é que é o jeitinho dele? Como é que é o jeitinho dele? Emblema da estrela... Nossa, é o jeitinho que tu tá fazendo escudeiro. Que é um... Que é ver se fazia... Mas, caralho... Tô lido pra arrumar a moto, cara. Tá tente, né? Pra arrumar a sua moto? É... Meu... Nunca vou apontar, dar afão, só ver. A nota é boa, mas prestar essa festa é foda, né, mano? Mas aí tu ficou muito quebrado, mano? Eu só fiz uma lesão violenta lá. Onde? É, eu só fiz uma lesão no pé. No pé, né? Minha mão tá em casa no toqueiro, então, quando caiu, eu não entendi. Eu não sei se isso, acho que a perna era que eu bati de lado, mas eu não fiz nada a ver. Não acho que eu fiz nada. Mas eu fiz papel das mãos. Eu fui pra trabalhar às 5x5. Tu trampa de quê? Sou cozinheiro. Cozinheiro? Masterchef? De nada, assim. Trabalho na faculdade. Trampa na faculdade. Trampa na faculdade. Vou dar uma plantinha. Você fazer um morro ali, ou ali. Se a galera quiser dar um tiro cozinhando, eu posso até fazer alguma coisa. Manual de quem é escuteiro. A galera que me assiste, tem muitos sinfonos. Amorê, soia. Vou começar a mensagem. Manual do seu jornalista de solteiro. Como eu vou passar fome. Mas você deve. Claro. Se eu quiser, eu posso ajudar. Não pode passar fome, né, gente? Caralho. Eu tava vendo de sono, cara. Eu morrendo de sono. Eu morrendo de sono. Meu, eu peguei aquele muro. Fiquei tanta coisa ali, mas tanta coisa. Fiquei de sono. Tanta coisa, caralho. No miojo? Porra. Fica uma delícia, velho. E esse pouco ficou... Olha, super limpa. Ficou mara. Caralho. Meu, porque cada vez ovo. Eu tenho uma fritada aldeia. Uma outra espeta parte, só que, vez de sono, mudando um aldeia, jogando os dois de gordo. Tem rito, que queijão. Joguei rito. Joguei rito. Um pouquinho de molho tomate. Pra familiarizar, eu já existo. No meu beckim. Então, a gente está em construção. Aí, eu estou aqui no quartinho improvisado. Aí, às vezes, ela fica aqui comigo, às vezes, ela vai para a casa do pai dela e tal. Tipo, ontem ela foi para a casa dos pais dela. Aí, ela mandou levar o computador dela para lá. Eu levei para ela se divertir no LOL. Fortaleza, mano. Fortaleza, Ceará. Fortaleza, construiu a casinha com o Couto Renato. Não, não. É da minha coroa, o terreno. Ah, porra, sim. Aí, eu só construindo aqui. Salvador, hein? Nossa, se eu pudesse morar em Salvador, em Cacacu. É bom, né, velho? Gente, essa é a Terra dos Somos. Tipo, eu sou louco para morar no sul ou na Bahia, Salvador, em Porto Alegre, em Cacacu. Mas eu, meu sonho, sou louco para ter essas cidades. Sou louco. Para conhecer lá, é, mano? Conhecer? Não, pois eu não fui. Eu quero ir morar. Ah, tu quer morar, né? Eu morar, meu. Chocolate quente, meu. Chocolate quente, meu. Chocolate quente. Minha rádio também lá, na Santa Catarina. E aí, eu não sei, mano. Pronto, eu tenho chocolate quente na sala de chocolate quente, mano. Não sei se eu entendo. Quando eu fui, eu era pequeno. Mas eu, meu amigo, eu fui com 100 reais lá, que não me deu, fui viajar para lá, 100 reais. Eu, 70 reais por seu chocolate quente. Meu chocolate quente lá, assim, assim, ó. Não tem um chocolate melhor. Se tem alguém, fala que eu não posso ter um chocolate quente melhor. Ó, aqui, meu. Até hoje, eu lembro do gosto, mano. Se eu tentei fazer mais chocolate quente, nunca fui igual. Pior que todo mundo que eu montava chocolate quente, o gosto era igual. Todo, todo, todo. Na própria chocolate, no barzinho, na escraina, todo mundo vai querer tomar chocolate quente, o gosto era o mesmo. Tá ligado. Tá vendo? Já vem pra cá, só cada ano que eu tomo, não é igual ao gosto. Nossa, é verdade. Ô, 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 Zubt, me fala uma coisa. Sim. Esse coração eclíptica que eu preciso para equipar o outro, onde é que eu coloco o outro, sabe? Você, onde tu encontra? No shopping. No... 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 S emotions. No... Achei, 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 achei. É uma folha. É, uma folonderezinha. Cara, eu não vou comprar, mano. Comprei. Aí tu entra lá e tem um cadeado que abre o buraco. Sim, sim. Mas, cara, outra coisa que eu vi lá no churrasco. Isso, churrasco lindo, cara, muito gostoso, cara. Eu não sei com esses caras, mas churrasco que vocês são fodas, hein? Daqui do Ceará? Não, churrasco de Santa Catarina. Ah, de Santa Catarina. Não, churrasco não é, não sei lá. Ó, não tá abrindo não, mano. Ah, abriu, 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 abriu. Eu fico no buraco. Não vai botar no buraco. Fico no buraco. Sim, sim. Mas, cara, uma coisa que eu acho da hora é uns doces de quimbarão. Guarão, salvador, nossa, que doce daí é da hora. Eu vou ver isso. As festas que vocês estão, a hora animada, com o festeira, com a faró fama, com a bochada do bode. Não sei se é nada mais, cara. Delícia, né, velho? Puta que barulho, muito bom. Tem um doce aí, não sei se é aí que faz, né? Um doce de ovo. Conhece? Ah, sei qual que é, mano. É o quindim. Puta, é o quindim? É. É? Não, é um doce que faz uma forma de peixão, né? Porque é tipo, vagalizinho. Parece que é só um caldinho, parece que é dentro da cozida, né? É tipo, só que é doce, tem um caldinho doce. Hum, conhece? Hum, acho que é o, não sei, acho que é o quindim. Se não for o quindim, eu não sei qual é. Que leva ovo? Não, é isso. Mas, velho, ele pratica muito ovo, cara. Eu não queria, cara. Eu não fazia isso, cara. Nossa. Puta, eu enchi aqui, tipo, eu nunca conheci minha receita, cara. Eu não conheci o nome. Lembra o nome e me fala depois, se dá certo. Caramba, eu não conheci o nome. Custos, 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 eu não gosto de mais. Que amarelo, você também custos, custos, duro. Isso é igual. Oh, deixa eu te perguntar. O, eu, eu, eu elevo, eu elevo o level do, do meu novo aprendiz? Tu eleva, deixa de forte. Mas não abre muito os cudeiros, não. Porque ele precisa poder comprar os cudeiros melhor. Então, só coisa a gosto, tá? Quantas? Entendeu? Só um, só esse aí. Tá bom. Espero liberar o cudeiro mais forte pra cruzar, entendeu? Matheus. Mano, adivinha quem é que tá me, quem é que tá me chamando pro duelo? Gaúcho. Gaúcho? Sim. Tá, deixa eu e ancho. Que bicho safado, mano! O bagulho que eu tenho que ir na verdade comer agora não sei o que foi Ahn Tá bom O que? Tá bom Não conheço Ninguém conhece algum? Não Meu Deus Tapioca? Tapioca tu conhece, hein? Ah, tapioca eu faço aqui, eu como aqui, mano Mas é tapioca não, é que ela tá pedindo um recadinho, né? A tapioca é uma olhada que é aquela originalzinha Que é muito boa, né? Olha, falando aqui ó Olha aí na live aí, olha aí na live ó O Zubt era meu mano As coisas, mas fica... Mas fica se fazendo Não Ah cara, essa confusão do Gaúcho Foi o seguinte O Zubt, eu quis ficar pecando ele Aí eu discutir com o Nick E o Nick saiu da guia Aí começou pra deixar o busão lá no ao Que o Nick saiu da galera É o G3 e o G3 e o Scamaclata Eu não tenho muita ideia não Eu não tenho uma intenção do que eu vou dizer Achei errado o que eu fui fazer, velho Mas, curte, eu tô jogando o jogo pra ensinar a galera e... Ficou bem Ah, pode crer Eu sou viado Eu sou viado Vim aqui pra tá ao vivo Solicitação de duelo Tu é doido mano Tu é a Maria Tu é a minha fonte de inspiração Ele quer duelar comigo Olha o level dele Sessenta e dois mano Parece que fica com a minha chave, entende? Sessenta e dois Mas tem que ter que desculpa voltar Tem que terminar tanto tempo Hoje eu vou fazer minha prova Caralho mano O poder do gaúcho O quanto? O K266 Quantos? Eu acho que é um KK Que no caso vocês falam Sessenta e dois 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 Mas tem que dropar Tem que dropar Tem que dropar Tem que dropar Vip zero ainda Ai sim mano Ai você manja né gaúcho Ai tu manja Vocês manja a parada do joguinho né Eu! O que que é que eu usei social? Eu to a raiva do nosso paleo Eu to a raiva do seu pato Vai lançar Não, vamos Todo mundo pode dar esse tipo de Anel de prata mais 10 Punho da iluminação mais 9 Caças de ruína mais 10 Aí sim Colar de jade mais 10 Bandana de ruína mais 10 Talismã estrela mais 10 Porra, tu tá arrombado Aí sim Quando eu crescer, gaúcho Eu quero ser como você Aí, eu vou te mandar o item que eu dropei Você tá para o teu lugar Tá Tem, tem, tem Olha, eu vou te mandar aqui Tu tá me escutando, né, gaúcho Gaúcho, tu tá me escutando, né Tu consegue me escutar pela live, né, gaúcho Manóplas da ruína Caralho, mano Pode crer É forte Tu achou isso aonde, mano? Nada de ver as duas No caso, pode crer Pode crer A maior que eu quero fazer É matar a caixa do mundo 2 Se vir o meta Pode crer Tá ao vivo Dois membros aqui Leais Comentário no vídeo? Aqui eu não atualizo Os comentários na live Não sei porquê Sai, cara Tô ao vivo aqui Estraga não Ah, o Jack tá aqui O Jack Ô, gaúcho Pois é, mano Isso tá fodão, mano Tá de tenizinho Aí sim, mano Eu tenho que ir Eu tenho que ir Eu vou mastigar um recheado aqui já já, mano Ô, Zubt Deixa eu te perguntar Esse pedra da fantasia Para concluir a dungeon Precisa estar com a guilda, né? Qual? Qual é o mesmo? Entendi É conclua o desafio da dungeon Vá até a pedra da fantasia Para concluir a dungeon Furacão das trevas Ah, não Essa é mais de 50 Essa é difícil Precisa de uma OPT bem forte Para fazer Ah, pode crer O que é que o gaúcho quer? O que é que você quer, gaúcho? Colar de Jade Caralho Os itens dele Tá fodão, mano Não é forte que o meu Presente? Quando eu querer que te carregue Oxe Você quer que eu aceite isso? Como que eu aceito aqui, mano? Cara, para fazer as ações Tem que ter uma OPTzinha Com uns 30, 30, 30 Vai de palco Para te carregar Não é bom Você tem que ter uma OPTzinha Com uma OPTzinha Que vai de palco Para te carregar Nem aceitar eu sei, mano Nunca te dado Eu nunca tinha dado trade Na minha vida Como que faz para aceitar isso aqui? Vocês sabem? É, vai ter uma exclamação na tela Se eu for aceitar isso Exclamação na tela Exclamação Exclamação Bloqueio Ah, tá Ah, pode crer Negociar Você quer dinheiro? Você quer alguma coisa, mano? Negociar Ele me deu um presente, velho Ele me deu uns equipes aqui de presente Deu, mano? Deu Deixa eu ver os itens que ele me deu Ah, pode crer nível 60 Ele me deu um colar de Jade Mais forte que o meu Ele me deu um anel de prata Caralho Fodático Nível 60 Ele me deu umas calças Que eu posso usar Ah, não Não posso usar Só leva esse assento também Calças da ruína Valeu, gaúcho Obrigadão, mano Tem um 50 Se querer Um X1 Ah, você quer um X1? Nossa X1 Você vai me foder, mano Vai, chama aí Chama aí Chama aí Chama aí Chama pro X1 Chama pro X1 Quero ver do que é Só que nasce aqui Chama pro X1 Chama aí Caralho, os caras são muito rapos, mano Chama aí Chama aí Gaúcho aqui Que é o O tio Zé O louco Vá lá, meu irmão Então, vá lá, eu vou dar uma olhada aqui o que é que tem pra me fazer. Tô apresentado, tu faz o mínimo dois aqui nas calças, já. Como é? Faz o mínimo dois nas calças, já. É, mas eu tenho que esvazar, eu gosto de ser de novo. Aí, eu vou aproveitar que tu mandou. Tá bom, tô online aqui, mano. Tá bom, tô online aqui, mano. Por que não veio? Eu não vi você, gaúcho. Então, gaúcho, eu não vi pra onde tu foi, mano. Tu foi muito rápido. Entendeu, gaúcho? Eu não vi você indo, mano. Foi mal. Vamos lá, vamos lá, eu vou te seguir. Caralho, eu nem acerto eu. Alô, tem um mínimo. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, seu dano é muito alto, velho. Caralho, seu dano é muito alto, irmão. Pode crer. Pode crer, gaúcho. Então, mano, tu quer saber por que que eu saí, por que que eu não me mantive no teu clã, velho? Na verdade, não foi nem clã, eu... Nem graça deu. Na verdade, eu nem em clã nenhum eu tava, velho. Eu tava só por aí. É porque, tipo, eu não gosto pra me matar ele, meu Deus. Porque... Eu gosto de um negócio mais calmo. Como eu não sei nada do jogo, eu tô aprendendo, pô. Eu não sei nada do joguinho, tá ligado? Ah, eu quero aprender sobre a situação de duelo, Minux. Quem é Minux? Eu não sei nada do joguinho. Eu não sei nada do joguinho, eu tô aprendendo, caralho. Tem que ter calma, ó. Tem que ter calma, ó... Tem que ter calma. Tem que ter calma. Tem que ter calma. E aí Tem que ter calma. Calma meu, tipo, hoje ele já tá, agora sério, sem churro, queima o cosmo, serião. Não viado, não sei jogar isso não, tô aprendendo. Não viado, não viado, não viado. E aí irmão? Ganhou. Ganhou. Tava cagando. Como é? Tava cagando. Tava cagando. Tava cagando, né? Tava cagando. Tava cagando. Tava cagando. O que é? E aí, estou aqui, mano. E aí, estou aqui, mano. Estamos aqui, estamos aqui. Estão aqui, estamos aqui. Diz uma lágrima que você quer ver. E aí. Bom. Vamos lá, mano. Uma hit. Mostra uma foto de tu, como tu é. Como tu está agora. Não sei qual é. Posso estar fácil de... Posso ter vontade de... Quer ver seu corpo nu. Ah, vai só lá mesmo. Com certeza. A gente quer ver. Vou só trabalhar. Sai, sai. Sai, sai. Você está maluco? Se tu ver como é o One VTF, tu vai falar que qualquer um pode renascer. Se tu ver como é o One VTF, Ele era o que? Fuleiro, mano? One VTF, conta a sua história. 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 One VTF? One VTF? Está pegando de boa lá. Vai lá, hein? Está pegando. Está pegando. Está pegando. Está pegando. Está pegando no meu canal. Entendeu? É sim, mano. Está fechado já. Uma mão leva a outra. Uma mão leva a outra. Ele usa com o Sussato. Sim, sim. Ei, vamos fazer os dois em casa. Para o Sussato? Bora. Vamos fazer alguma coisa junto aí, mano. Vamos fazer alguma coisa junto aí. Vamos fazer alguma coisa junto com o Sussato. Está em 53. A gente vai fazer junto com o outro. O que tem pra te fazer junto com o outro mas? A gente vai ajudar. O que tem pra te ajudar pra? O que tem pra te ajudar? O que tem pra te ajudar A gente pode fazer equipamento das 12 casas, né? Ah, as 12 casas da parte 2? É, a parte 2, né? Dá pra gente fazer o que tu acha? E aí, o que é isso? A 50 lá, não é? A marca 50, pô, tipo, tem que fazer mais a marca 50, né? Já é, mano. Pegou a equipe lá, tem que levar. Tô com certeza que não tinha um cara de fora, mas vão de dois. Quebrado não tem o que... Quebrado não tem o que... O que é online? Qual o que é, tá? Divo? Divo. Pode falar no bagulho da biopo? Eu nem vi que ele falou, não vi que ele falou. Nenhum chute. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu tenho que ter 12 peças dessas. Amanhã eu vou te deixar forte nas DG. Só vendo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não vamos fazer as 12 casas? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não. A galera que quer participar aí, vão compartilhar, vão ajudar, tem que ver se esquenta esse futuro óbvio que a gente poderia te iluminar, a gente vai dar uma coisa absoluta enorme, gente. Até tem que fazer alguma coisa divertida na galera, tipo uma corrida entre os cabeceiros lá, uma corrida, alguma coisa, alguma coisa, sei lá, fazer um evento, um sorteio, sei lá. A gente podia saber o que seria legal? A gente podia desenhar, que é uma carinha pontuação, né? Leva um sorteio, um campeonatinho. Mano, tu tá falando do sorteio, é? Dos 500 views? Isso, isso. É, mano, um sorteio bacana que a galera interaja junto, né? A gente pode pensar em muitas coisas pra fazer isso. Eu tô falando do sorteio, mas eu não digo que todo mundo mostre. Sim, sim. Caralho, velho. Caralho, velho. Ó, Zut, sabe o que foi que eu percebi? Eu não consigo tirar o meu Elmo. Eu já percebi isso, ó. Eu não tô com o Elmo no meu personagem e eu não consigo mais tirar ele da cabeça. Tu aperta o C, tu aperta o C e ele tá no seu marco. C? Aperta o C. Que mané burro doido. Aí sim. Pode crer, irmão. Caralho, armadura bonita da porra. Vou ajudar eles então Agora você está mal aí Tá E aí o Anit E aí o Anit Deu uma torcida hoje Ah, eu fiquei em casa Não tava chovendo pra caramba Eu fui fazer levantamento de travessia Quero mesmo, mas quero Eu vou me atingir Tipo, eu vou me atingir A marcha do dragão Aqui é a marcha do dragão Quase que tu me matou Ih, tô forte Mandou de novo O que que é? O que vai embora? É, eu bloqueei vocês dois É, é morante É, eu acho que eu vou fazer Caminho da Tormenta Pra juntar Silvers Porque eu Né, velho Eu vi um negócio aqui de Silvers Aqui na Ah, então bora fazer Caminho da Tormenta Todo mundo junto, mano Não, não Não, não Ah, não Ah, não Ah, não Pera aí Tem pra cacete Caminho da Tormenta Caramba, não Não Só 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 com o Pes que eu vou fazer Tem que fechar 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 Já é Que fechar o Max primeiro não E aí Tem que fechar o Max Tem que fechar o Max Vai ser assim Tá bom É, você tem que fechar o Max Eu acho que ele não Deixa eu ver Não, eu acho que ele não Vem cá Sabe qual é o que você achou O lado do Mato? Você tem lá Não Você tem lá Não Todos os canais... Olha, na cachoeira tem... Tipo assim, dentro da cachoeira... Queriu? Acho que tem que enfrentar o... Uma Estrada da Morte Lá tem... Tem dois ladrões lá Uma na parte de cima e uma na parte de baixo Não, na verdade... Não, na verdade... Se ele não estiver na parte de baixo Ele está lá em cima, entendeu? A gente mata ele, tutela para outro canal Ele vai estar lá Na parte de cima e na parte de baixo É sempre por perto, entendeu? Não vai ficar muito longe Agora é que tudo fica cacado É... Perdão Montaram meu cachorro dourado Tem a cara de macaco Parece um de ferro É... Vamos virar uma lata de ferro Ai, gente... A Mascote está ficando... Eu esqueci de ter um mascote Que diajada... Mas eu estou te casando lá Hum... Meia... Vai, minha... Você é ceminha... O... O gaúcho... Onde é que eu mudo o sexo do personagem? Comprar um item cash, ele tá... Ah, tem que comprar um item cash, né? Qual canal que vocês estão? Não... Esse cara é um cara novo Eu cheguei no... Como é que você é um cachorro? Se ele é macho assim Como é que você vê? É que... Meu cachorro... É macho 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 Será que dá pra prisão pra fazer o cachorro? Sim Vai dar seu jacaré Vai dar O cachorro já teve? Se o cachorro for fez... Ah, boa É macho Se ele sair com uma armadura divina Se escolhe junto Fazer um bacanão Com ele que eu nem rio É... É macho Nem um cachorro É um leão É macho Faz o cachorro É macho Não, seu pet Não Vou pra ele Ah Seu pet Não é... Não é... Não é trans O meu é trans Ele acha que é um cachorro Não é cachorro Hum... É um cachorro Não é cachorro Vamos encerrar aí, vamos dar algo daqui mesmo, acho que melhor, até tarde, o que está acontecendo, não deve ter muito o que fazer. Zezate, encerra lá. Fui, cara, quero jogar. Vamos encerrar, vamos deixar aí para a galera ver, tá bem. Vamos fazer uma xícara, não tinha xícara, não tem xícara. Beleza. É o que, fevereiro à noite, eu não tenho um criança. Dá uns pintores aí no chat aí para quem tiver bem, aí, aí. Ah, vai ser o que vai rolar? Vai me dar um contigo. Ah, vai me dar um contigo aí. Vai me dar um contigo aí. Oi, Suxa. Oi. Oi? Vai me dar um contigo, Suxa? Vai me dar um item, não muda agora. Eu vou mudar, mano. Porra, a gente pode casar com o Suxa. Suxa. O que, mano? Aí, não. Tá ficando bem, mano. Pô, já estou todo mundo mudido aqui, que não me bancou no cast. Se ficar no cast, nós tiveram. Eu não sei. Sou Krilus, Suxa. Não, sou Krilus não, mano. É, esqueci. Desculpa. É muito que não me conhece. É muito que não me conhece. Como é? É muito que não me conhece. Aí. Deixa eu pegar aqui. Pega aqui. Onde você está? Onde você está? Onde você está? Agora vai lá. Agora vai. Tem que ver, gente. Se inscreve no canal, compartilhe. Quando tiver 500 inscritos, vai lá no seu turno. E como é escrito o outro. Mas vamos focar no dia 540, 540 e 580 ainda. Onde você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro, não vai ganhar dinheiro. Onde você vai ganhar dinheiro, não vai ganhar dinheiro. Partiu fazer 50 contas e escrever 50. E só vai te passar. Opa. Estou aqui do teu lado. Estou aqui do teu lado, mano. Estou aqui do teu lado. Estou aqui do teu lado. Estou aqui do teu lado. Bora, bora, bora pegar ele aqui do teu lado. Ah, eu não curo o mono, tá? Só para avisar. Estou aqui do teu lado. Não curo o mono. Curo o tá aqui. Curo o tá aqui, mano. Vamos caralho, mano. Vamos, gente. 500 inscritos, ralho, sorteio, hein? A outra pegou e falou que eu não curo o mono. A gente tem na DG lá com os caras lá. Só curo ele tem que pouco por cento só. Não curo o mono. Me curou, mano. Espera aí. Espera aí, espera aí. Vai tomar o mono. Vai tomar o mono. Vai tomar o mono. Retiro. Estou curando o que? Não curo nada. Estou curando o mono. Estou curando o mochado. O outro aqui está morrendo não, não tem nem quem é. Está pegando fogo? Vai ficar tomando fogo? Sai daí, filho. Está pegando fogo? Sou eu? Isso que é, filho. Está, está... Na Disney. Aqui está, filho. Aqui é bem, sabe jogar. Pô, nem faz uma manhã. Pô, gostei da minha esposa, como ela ficou. Fiz pelo meu grupo, não entra na academia, filho. Olha aí, filho. Ele não entra na academia, filho. Se não entrar na academia, filho. Se não entrar na academia, vai morar no McDonald's. Pode morar. Cadê o outro? Olha o ambiente se inspirar. Aí você vai se inspirar, filho. Hum, virou um espelho. Se eu fosse você, eu ia... Já... Ligava a aula pro Habib. Existe essa porra aí, Habib? Existe. Bom, 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 cara. Caralho, velho. Mas eu estou jogando aqui, velho. Não, não, nem agora. Eu gosto mais do sobre, mano. Aqui tem o... Aumentou os views aí, Zubt. Doze. O que eu percebi... É, galera. Se inscreve no canal, compartilha no vídeo. Se inscreve no canal, compartilha no vídeo. Se inscreve no canal, vai estar surter. Só para você aí. Vou sortear no canal de reage, cash, onde vocês quiserem. Se quiser me trovar o meu nome no Cavaleteiro, se quiser na Steam ou na Steam. Se quiser ver no seu vídeo, eu vou passar o meu vídeo também. É, né, de reage com o meu pessoal. O que eu quero tomar no Cassidy? Ah, pra defender o Zubt. O que? É o que, Luiz? Tô falando de estão falando mundial de um mundo. Não, os caras tomaram Cassidy e nem estão se animados a pôr. Eu nem tenho ni. Eu já sabia que você era perder. Qual é o elo mais alto aqui, o elo mais alto aqui de vocês? Eu sou papelão 3. Papelão? Mas vive dentro da carne? Não, antigamente eu era plástico. Aí eu consegui subir por papelão. E quando vai dar latinha? A K-Nites em peso tá assistindo a gente, a K-Nites em peso. Que bom que eu tava com a gente. Bem-vindo. Ó, dele é bom filho, tá vendo? Não é que o meu site falta, meu vídeo é massa. É bem-vindo, cara. A única coisa que eu vou pedir é que vocês sejam inscritos. E o meu vídeo eu vou fazer com que isso ficasse assim. Como eu vou fazer com que eu tenha que ser inscrito e comentado, curtinho... O drone daqui. Bora, deixa eu ver. Aí filho, deixa eu ver o que. Você quer uma cura? Não, cura não. Não, cura não. Se não, passa a ter. Curuz, caralho. Ó, virou a gente, virou a gente. Ó, quando eu chegar no... quando eu começar a ficar com a flecha, quem tiver tipo esse filme fica... ...de no chão, não é uma coisa coisa coisa. Cadê? Cadê? Tá longe de mim, vim? Tá longe de mim, vim. Que tá longe de mim, vim. Tá longe de mim. Tá aqui, vim. Começa aí, vim. Não, não. Quando for pra explodir o cosmos, vim me avisa, mano. Vim, vim. A gente de graça de fogo, o arrocínio da Goiás, de agarrar. A gente de graça de fogo, o ganchinho da Goiás. Pode, pode. Pode, pode. Pode até eu. Tá? Que vai curar. E a... Vai se defender. Legal, galera. Desculpe um pouquinho. Desculpe. 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 Você é carregado, tá amigo? Vamos lá, olha lá. Maradona. Viu? Bicharque、 velho, velho. Bicharque é a minha miração. Cusa escudo que tu não cai, Luz na Liberdade não faz... Bota aí, esse é o último, né? Não, não é mesmo. Usa esse aqui, usa esse aqui. Bora, Chobu, tem que bater, galera. Faltou um ainda. Agora ele tá me mirando. Que rapariga. Oi? 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 Oi, eu acho que a gente não vai conseguir não. Não. Eu não queria fazer de primeiros três, é... Um pouco da... É, se eu tiver um um droma... Eu tô falando do, eu tô falando... Eu vou... Você tem um droma, é tanto que eu posso falar... Eu tô falando de três três séries, cara. Com mais três três séries entre os dois e o Willys, cara. É, claro. Agora, agora, um pouco, agora é o... Vamos ver que vocês vão lá no cocô de cima. A gente, daqui a pouco Eu acho que o vídeo que eu trouxe hoje, que a gente diz que a gente é destruindo, tá saindo um computador aí. Um portaporte pra cada um usar em cada voz. Eu acho que é bom fazer o jogo com você mesmo. Então, vamos lá. Conseguiu o que? Ainda tem mais depois desse aqui? Esse aí é o carinha? Tem que ter melhor Boa noite, Silvio e Dê, beijos na bunda e Zubt faz rapel, fala ao vivo Zubt, coloca no exército de vocês, eu levo 60 Basta lá minha coral, para ver o que eu procurei Nem ouvir Eu comprei o seu sangue, eu procurei Quanto eu estou descrito, e eu fiz o cheiro Não deu que lava não hoje nós ganhamos a primeira a perfeição a santificação de gêmeos nós podemos ler tão rápido todo mundo o camisão o jogador não está vendo Oi gente, eu me dormi porque eu já me dormi muito à tarde e me parou, beleza gente? Vai deitar? Vai deitar Zubitz? Vou, vou deitar. Então vou encerrar a live aqui, beleza? Beleza. Só tem que entender de novo o cara aqui. Galera a gente agradece aí os 10 views aí. Valeu. Lembrando que os 500 inscritos, vai rolar um sorteio para os 500 inscritos. Roberto, Roberto, a gente vai ser doido de novo. Logo, logo mais live. Tchau. Tchau. Tchau.